Horário, compromissos, rotina, pressa. Tem hora que o coração acelera e você pensa que não vai dar conta de fazer tudo? Você não está sozinho. A Organização Mundial da Saúde disse que o Brasil vive uma epidemia de ansiedade. São quase 19 milhões de brasileiros ansiosos que sofrem muitas vezes calados. Mas não precisa ser assim. Existem alternativas para que você escute o seu corpo e simplesmente entenda que tem momentos em que é preciso parar e respirar. Em Goiânia existem grupos de yoga que se encontram aos sábados para um momento de união e de reflexão. Essas pessoas estão aqui porque descobriram através do yoga que a vida pode ser mais leve. A Gabriela do ano passado era ansiosa, estressada e perdida. Eu resolvi parar, tirar um tempo para mim e falar assim não, o que eu estou querendo da minha vida, o que eu quero sentir realmente o chamado. Eu senti um chamado dentro de mim. Minha alma me pedia algo que eu não sabia o que era. Então eu resolvi praticar yoga, encontrar no parque, também fazer outras práticas. Yoga não é se torcer e movimentar o corpo de forma esquisita como muita gente pensa. É um estilo de vida que faz a pessoa se olhar para dentro, se conhecer melhor e se ouvir. A yoga mudou a vida da Camila e com o que ela aprendeu, ajuda a mudar a vida de outras pessoas. Ele me traz um autoconhecimento muito forte, uma vontade muito grande de me tornar quem eu realmente sou e vim para ser. Então em 2009, quando eu conheci a primeira vez o yoga, ele já me abraçou como dizendo assim, vem que você está em casa. Meditação, respiração, entrega, paz. Mas quando a gente não a encontra, parece resolver descontar na comida. Um erro. Quanto mais você está ansioso, menos energia você precisa. Está na crise? Então tente fazer três coisas. Escolha lugares calmos para comer. Não pule o café da manhã e prefira alimentos que acalmem. Isso mesmo. Vamos para o abacate, é uma boa opção. A banana, a aveia, vegetais um pouquinho mais verdes, tudo ajuda a ser um pouquinho mais tranquilo. E se observe, só assim você vai descobrir se a sua ansiedade deixou de ser boa. Se quando o despertador toca, me dá aquele desespero, o coração acelera, a respiração também fica mais ofegante e eu já não tenho prazer em ir para o trabalho ou em estar nos relacionamentos, no meu vínculo social, é importante a gente observar com mais cautela. Se olhar mais para o corpo e para dentro. Essa é a dica para controlar a ansiedade. A Aline estava naquela turma de yoga e conta como tem mudado. O processo é tão bom que ela não quer ter resposta pronta. Quem é a Aline agora? Eu estou me redescobrindo, me conhecendo novamente. Mudaram muitas perspectivas, eu não sei ainda me definir. Espero que eu nem saiba, porque eu quero estar evoluindo tanto que não tenho uma palavra para descrever. assim.